Você que no dia a dia utiliza o transporte público, já viveu ou presenciou algum tipo de assédio ou importunação sexual? Já chegou a hora de darmos um basta nesse problema. E é justamente sobre as iniciativas de combate a esse tipo de violência que conversamos nesta semana. Fique com a gente, o Com a Câmara na Cidade já está no ar. Eu estava pegando um ônibus que vai da Zona Sul, Zona Norte, que atravessa a cidade pela perimetral T11. E isso era tipo assim umas seis e meia da manhã, eu estava na casa do meu namorado e eu ia para o meu trabalho. Ele morava na Zona Sul e eu ia para o meu trabalho na Zona Norte. Eu não sei te dizer o que aconteceu, porque quando está acontecendo, parece que não está acontecendo com a gente. Mas como é um ônibus que está sempre lotado, eu fiquei de pé e veio um senhor atrás de mim. Ficou um senhor atrás de mim todo o tempo. O ônibus estava lotado, mas ainda assim não teria por que ele estar atrás de mim. Ele poderia estar em outro lugar do ônibus. A gente, às vezes, fica tão chocado, apesar de trabalhar com isso, com a capacidade que essas pessoas têm, que esses homens têm às seis horas da manhã, às sete horas da manhã, no meio de várias pessoas tocando nas mulheres. Alguns homens acabam se masturbando, enfim, se tocando, olhando para uma mulher, filmando, enfim, acessando de maneira que muitas vezes ela não percebe. Quando a gente vê isso acontecer sem violência, sem que ele pratique uma violência, sem que ele pegue ela à força, por exemplo, ou sem que ele ameace, daqui a pouco, com uma faca, com uma arma, a gente tem o delito da importunação sexual. Todo esse acesso não permitido que o homem faz ao corpo da mulher para se satisfazer sexualmente, sem que ele pratique isso com violência ou grave ameaça. Se ele tiver praticado isso com violência ou com uma ameaça, a gente já vai estar falando do estupro, né? Que aí é um crime ainda mais grave, mas a importunação é um crime muito grave e gera prisão em flagrante. Tu já vivenciou, presenciou, passou por alguma situação de assédio ou importunação no transporte coletivo? Não, nunca passei, mas já vi em redes sociais várias situações que acontecem, né? É bem complicado isso, mas eu acredito que as pessoas estão começando a se mobilizar, entender que é algo que tem que parar. Se eu ver também, eu já denuncio, né? Não vou deixar ficar quieta, né? Se eu ver com outra pessoa também, eu já vou incentivar para a pessoa denunciar também, né? Porque senão cada vez vai piorando mais, né? Eu acho que a gente tem que fazer a parte da gente, né? É muito importante que as pessoas falem sobre isso, porque... Quando se trata desse tipo de coisa, nós não podemos ficar quietas, né? Nós, as mulheres, no caso, não podemos ficar quietas porque uma coisa leva à outra, entendeu? A gente tem como muito comum a situação das importunações em transporte coletivo, não só em Porto Alegre, mas no estado todo. E o que a gente vê na prática, né? Muitas pessoas não sabem que se trata de um crime com uma pena alta, que inclusive gera uma prisão em flagrante. Então, as pessoas que já têm esse conhecimento, geralmente acionam o motorista que tranca as portas do ônibus, acionam uma viatura da Brigada Militar e essa pessoa é presa em flagrante. Essas pessoas são trazidas até a delegacia de polícia e essa prisão é realizada. A gente está falando aqui de um crime que tem pena de cinco anos, né? Um crime de médio potencial ofensivo. Portanto, é importante que as pessoas tenham conhecimento da gravidade que é acessar o corpo de uma mulher, importunar uma mulher sexualmente. O assédio e a importunação sexual podem acontecer com qualquer pessoa, independente da idade ou gênero. Infelizmente, ninguém está livre de viver esse tipo de situação. Mas as mulheres são as mais afetadas, até porque elas representam mais de 65% dos usuários do transporte público no Brasil. Em 2019, o Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o Instituto Locomotiva, desenvolveu uma pesquisa focada na segurança das mulheres no transporte público. A pesquisa ouviu mulheres em todas as capitais do Brasil identificou que 97% das entrevistadas já sofreu algum tipo de assédio ou importunação sexual no transporte público brasileiro. Paralisei. A minha primeira sensação foi paralisar. Porque, assim, tu não acredita que aquilo está acontecendo. Entendeu? Tu ouve histórias, tu vê novelas, vê séries, vê filmes, lê livros, mas tu nunca imagina que aquilo vai acontecer contigo às seis e meia da manhã eu tenho que trabalhar, sabe? Então, a minha primeira sensação foi não, isso não está acontecendo, eu estou viajando. E o que é bem bacana a gente falar? Que as pessoas que estão vendo isso acontecer façam uma intervenção, ofereçam ajuda. Muitas vezes não é por falta de conhecimento da gravidade do crime que uma mulher deixa de denunciar. É porque ela realmente fica paralisada. E a gente vê isso muito nos relatos da vítima. A gente tem vítima que chega na delegacia depois de ter desmaiado no meio do ônibus, depois de ter ficado completamente paralisada, sem conseguir reagir. E, geralmente, quando a gente tem essas prisões, a gente tem porque terceiros, porque outras pessoas que estavam vendo aquela cena conseguiram fazer uma intervenção. Viram que aquela mulher realmente estava evacuada, estava com medo, viram o que o homem estava fazendo e fizeram a intervenção. E a gente tem uma prisão em flagrante, a gente consegue realmente fazer uma perseguição penal adequada, fazer com que esse homem responda por esse crime e, de certo modo, também educar as demais pessoas para demonstrar a gravidade disso. É uma situação que a gente precisa realmente mudar. O direito de ir e vir em paz é garantido constitucionalmente ao cidadão. Mas, quando falamos de transporte público, na prática, nem sempre é assim. Uma pesquisa divulgada pelo aplicativo CitaMob mostra que 81% dos passageiros se sentem inseguros no transporte público. As pessoas precisam percorrer os caminhos da cidade, mas nesse trajeto encontram muitos obstáculos. E a insegurança não está somente nos veículos, está também nas paradas de ônibus, estações e plataformas de trem. Quando eu ando de transporte público, geralmente estou com meu namorado. Então, eu me sinto meio que segura porque eu sei que estou acompanhada. Mas eu acho que se eu tivesse que pegar hoje sozinha, eu não teria mudado muito do passado. Eu seguiria pensando, não fica de pé e não fica com nenhum homem do seu lado, entendeu? Eu acho que isso é difícil de passar porque é uma experiência traumática. Em Porto Alegre, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, 800 mil passageiros utilizam os ônibus urbanos todos os dias. E na tentativa de coibir que essas pessoas sofram assédio ou importunação sexual no transporte, a Prefeitura da capital, em parceria com a Associação dos Transportadores de Passageiros, a ATP, desenvolveu uma campanha de combate a esse tipo de crime. Quanto mais pessoas denunciarem, mais eles vão se sentir inibidos porque se eles souberem que, se eles fizerem, serão denunciados, serão procurados e terá uma ação efetiva, isso com certeza vai inibir porque nós teremos cartazes em toda a frota do ônibus, cartazes explicativos com campanhas, né? Onde que ele vai se sentir já vigiado. A gente já tem câmeras de reconhecimento facial dentro do ônibus, já temos imagens, né? E na realidade é o seguinte, a sociedade vai fiscalizar, ele vai se sentir fiscalizado, né? Então é nesse sentido, né? O lema é, no ônibus, o abuso não passa livre. Nós consideramos ela extremamente importante para toda a população que utiliza o transporte coletivo, por quê? Porque ela inibe o assediador da intenção de fazer a violência, o ato de assediar ou algum comportamento inadequado dentro do ônibus, porque fica visível os canais, tanto para a pessoa que possa estar sendo assediada, quanto para o passageiro que está vendo o assédio, né? Então a ideia da campanha é ficar muito visível que essa situação é um crime, a pessoa está sendo importunada, assediada e ela tem como visualizar o número que ela pode ligar após essa importunação, né? Dentro do ônibus. Qual que é a importância de campanhas como essa, Luan? Eu acredito que é muito importante, porque as pessoas, elas começam a prestar atenção mais ao seu redor também, entendem que é uma campanha para que realmente isso não aconteça mais e até mesmo podem acabar denunciando, né? Daqui a pouco a pessoa que sofreu o assédio não entende que aquilo é um assédio e aquela pessoa que está ao lado vê que existe aquela possibilidade de denúncia e pratica a denúncia. A importância é que pode diminuir o impacto que acontece dentro do ônibus de assédio, né? Nos passageiros, então é bem importante para todos nós, né? Para homens e mulheres. Para homens e mulheres. Para homens e mulheres, tanto homem quanto mulher para diminuir esse negócio de assédio que está tendo, né? Para todo mundo é melhor. Assim, eu acho que essas campanhas são muito importantes até porque, como eu falei, a minha primeira reação foi paralisar. Se eu não tivesse uma rede de pessoas ao meu redor me mostrando que estava acontecendo alguma coisa errada naquele ônibus, talvez eu achasse que era mais um dia normal que eu ia levar um susto, um baita de um susto, mas que, tipo assim, sei lá, eu estava pedindo ou eu estava, de alguma maneira, procurando por aquilo. Então, acho que as pessoas terem consciência de que essas coisas acontecem principalmente com nós, mulheres, e que nós somos vulneráveis nesses lugares lotados porque, enfim, diversos homens se sentem no direito de tocar os nossos corpos, de se aproximar dos nossos corpos e falar coisas nos nossos ouvidos, enfim. Tendo consciência de que isso acontece principalmente com mulheres já é um baita de um passo para que as pessoas fiquem atentas, entendam a importância que é estar atento ao coletivo mesmo, e se ajude, sabe? Porque eu acho que se eu visse acontecer alguma coisa como aconteceu comigo, eu ia falar, porque não é legal. O problema também é discutido lá no Legislativo. Entre as iniciativas, o programa de combate ao assédio no transporte coletivo e a fixação de placas informativas sobre denúncias de importunação sexual no transporte público da capital. Essa questão do transporte coletivo, os ônibus, eu lembro muito bem que quando fui presidente desta casa, entrou o projeto para retirar os cobradores de ônibus e a minha tese era justamente essa, de que o cobrador de ônibus não servia só para cobrar, ele tinha justamente o papel de verificar, de conferir o andamento dentro daquele transporte público. O motorista está dirigindo, está olhando para frente, ele não pode olhar para trás e o motorista ficava conferindo, controlando o que acontecia dentro do transporte público, assim como também ajudava o cadeirante, a pessoa com deficiência visual, mas retiraram o cobrador. Porque hoje a maior parte das vítimas elas dizem ter dificuldade, porque o assediador ele está do lado, ele está atrás, ele está sentado do lado, ele está em cima de uma forma que o assediado ele não tem como se comunicar, mas se tem ali uma plaquinha ao estar dentro desse espaço, creio eu que é mais um aviso para dizer para esse delinquente, eu diria até, que isso que ele pretende ou está fazendo é um crime, ele vai responder por isso. Então, creio que isso nos ajudaria, ao menos é uma sugestão que a sociedade trouxe para nós aqui na Câmara, e nós estamos fazendo uma lei para que se torne uma certa obrigatoriedade no transporte público do Porto Alegre ter esse aviso que é de extrema importância. Essa iniciativa ela é decorrente de uma série de denúncias a respeito de importunação sexual e assédio dentro do sistema de transporte público da cidade. É terrível admitir que pessoas se utilizem principalmente em horários de pico justamente para digamos assim ter um contato físico mais íntimo com pessoas quando não há a menor possibilidade de que isso seja permitido ou digamos estimulado pela outra pessoa. O transporte público ele é público ele é para as pessoas mas lhes garantindo o direito de ir e vir não o direito de ter violado a sua integridade e o seu corpo. Então, por isso, tomamos essa iniciativa justamente para que o município de Porto Alegre crie determinados mecanismos de controle e até mesmo de coibição a importunações sexuais que ferem os direitos de grande parte da parcela significativamente feminina por óbvio. Conforme as autoridades policiais o número de crimes é muito menor do que o de denúncias mas qualquer pessoa que sofreu ou presenciou assédio ou importunação pode e deve denunciar. Se uma situação estiver acontecendo é importante acionar o 190 a Brigada Militar que vai ter as viaturas na rua para dar esse atendimento de urgência de emergência quando a gente tem situações que demandem denúncia tanto indo a qualquer delegacia de polícia para fazer o registro de ocorrências não tem delegacia especializada em atendimento a mulher na sua cidade pode ir em qualquer delegacia ou então através do 180 do 181 que são telefones de denúncia anônima nós temos também a delegacia online para a mulher no www.pc.rs.gov.br temos lá a delegacia online para a mulher onde a mulher pode registrar esse tipo de situação também vai registrar uma ocorrência como ela registraria em qualquer delegacia de polícia a gente tem alguns registros algumas denúncias já mas ainda não sistematizadas então assim a intenção é que elas esse tipo de ação não passe impune dentro do ônibus nós temos toda uma estrutura já voltada para atender essas ocorrências então assim elas ocorrem mas as pessoas se sentem inseguras em denunciar ou até mesmo não sabem que podem denunciar e que uma ação seja feita com relação a isso e o assédio sexual pode ser de várias maneiras um toque no corpo da pessoa tirar uma foto ou até mesmo proferir palavras de baixo calão de coisas assim de falas aonde que realmente venham constranger as pessoas então a importância é isso é que as pessoas realmente possam ser ouvidas e ações possam ser feitas para coibir esse tipo porque nós não admitimos que esses abusos aconteçam dentro do ônibus nós orientamos que em caso de assédio importunação quando o passageiro verbaliza para ele ele procura localizar no trajeto do ônibus uma viatura e que ele possa parar e avisar que está acontecendo uma situação irregular ali dentro do ônibus e a autoridade policial vai entrar e vai verificar o que está acontecendo a orientação é que ele pare na primeira viatura que ele avistar independente se é a brigada militar a polícia civil a polícia militar e também a guarda a guarda municipal então essa é a nossa orientação então se você está vendo esse tipo de coisa acontecer não só no transporte coletivo a gente tem muitas situações de festa sempre que há uma aglomeração de pessoas muitos homens se aproveitam disso para tocar na mulher para encoxar popularmente como se fala então está vendo isso acontecer aciona a polícia para tudo literalmente a gente tem que falar tem que fazer uma gritaria tem que fazer um escândalo porque essa pessoa merece ser presa a mulher se sente intimidada numa situação dessas quando está num ambiente com muitas pessoas ela se retrai ela fica numa situação constrangedora e ela se dá conta só depois de que poderia ter denunciado é um momento muito frágil preocupante nós temos que cada vez mais falar nisso e nos unirmos contra essa prática do assédio sexual eu sempre digo quanto mais educação quanto mais divulgação e penalização das situações a tendência sempre é a regressão disso o que não pode é o assediador achar que não vai dar nada que não vai acontecer nada que ninguém está vendo que não tem um canal disponível de divulgação dos números da segurança pública então eu entendo que quanto mais a gente divulgar quanto mais a gente falar do assunto a tendência é que ela diminua é o meu pensamento então o lema da nossa companhia é essa e por favor nós contamos com a colaboração de todos os fones são 180 190 197 e 153 estão à disposição das pessoas para que elas denunciem a gente precisa da colaboração porque só assim nós vamos conseguir reduzir ou até mesmo eliminar abuso dentro do ônibus eu acho que esses canais eles são muito importantes e mais do que eles são importantes a gente se conscientizar como todo como coletivo de que a gente constrói enfim a sociedade a gente pode fazer diferença nesse quesito então se a gente vê alguma coisa acontecendo que a gente alerte que a gente fale que a gente se comunique que a gente ajude porque sozinho a gente não tem força para enxergar às vezes e nem para reagir então eu acho que além de ter essa rede de denúncia esse canal de denúncia essa possibilidade de denúncia eu acho que a gente precisa ter um trabalho anterior ainda que é o de conscientizar de que isso acontece muito quem passou por esse tipo de violência jamais esquece por isso o debate a busca de soluções para esse problema é tão importante o ônibus quer um espaço de transporte de convivência passa a ser um espaço educativo afinal o transporte pode ser público mas o corpo dos outros não com isso com a câmara na cidade de hoje fica por aqui mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais muito obrigada pela sua companhia e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí